Fala galera, todo mundo na paz do Senhor, galera hoje vou tá fazendo um vídeo pra vocês, tá apresentando aí a Queen e a Rox pra vocês, como é que ela tá com o desenvolvimento dela, a Rox tá grande pra caramba, tá filé no mundo e vou tá mostrando pra vocês aqui como é que eu faço com elas todo dia aqui, é um pouco complicado, porque a gente tem que tá sempre com elas, tem que tá dando comida três vezes por dia, tem que tá tomando conta, levando lá fora, fazendo xixi, cocô e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu fiz aqui pra elas ficar aqui comigo, olha que eu comprei dois caninhozinhos né, duas caixas aí que vocês estão vendo, essa aqui é a Rox, olha como é que ela tá linda né, chegou pra mim quinta-feira da semana passada, eu não fiz o vídeo logo porque pra ela tá mais, né, mais inchadinha, mais bonitinha, mais alegre, confortável comigo né, aqui tá o Rox aqui, Rox tá lindona, tá soltando ela aqui pra vocês verem, Rox, olha a Rox como é que tá, tá muito lindona né filho, vem cá vem, Rox tá pitela, grandona pra donar, né Rox? assim, vamos soltar aqui, Queen, Queen, olha como é que ela tá linda, Queen, calma aqui ó, olha aqui, calma aí, 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 vem cá vem, querendo seguir no sofá, opa vai, 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 big girl, olha bebê na água, calma aí, vem cá, vem, deixa eu botar ela aqui em cima, ô molecona, como é que tá grande? calma aí, olha aí, Queen, olha só galera, olha só o peitoral dessa cadela, Rox não, olha só o tamanho do peito dela, essa daqui é filha do Demo Record, é uma equisição muito importante pra mim né, e ela, vem cá, vem filho, vem, ela tá com nove semanas, moça, vem cá, vem cá, vem cá, vou mostrar pra vocês, ah menino, tanto que ela tá grande, né moça, Roxy não, Roxy, olha o tamanho dessa cadela galera, olha a cara do pai, vou botar uma foto do pai dela aí pra ver como você está vendo, tá, opa, opa, deu uma engasgadinha aqui galera, que eu tava pegando ela, vem cá menino, é papai, olha como é que ela tá, Roxy não, leave she alone, Queen, is the queen do pai, olha como é que ela já tá comigo, já tá bem, confortávelzinho, vai beber água lá de novo, olha só, olha só a traseira dessa cadela galera, olha o tamanho, olha como é que ela tá, olha só o peitoral dessa cadela galera, tá achando beber água, olha só o tamanho, tá bebendo bastante água, eu dei comida pra elas agorinha, levei lá fora, fazer xixi e cocô, olha aí, tá com sede, né, olha só, a bicha até senta pra, tomar água, vou tomar água, tanto que ela tá bitelona galera, minha moça, minha moça, olha como é que ela tá bebendo água, vou tá mostrando pra vocês aqui galera, a ração que eu tô dando pra elas, essa ração aqui, olha, Royal Keno, né, uma ração muito boa, e elas adoram, adoram, depois eu vou fazer um vídeo aí, mostrando vocês comerem, elas comendo, como é que elas comem, gostam, né Brito, olha aí, calma né, calma né, calma, pro canal Planeta Pet, mostrando vocês aí a Bloxy e a Queen, né, a Queen é uma cadela muito maravilhosa, linda demais, vocês tão vendo aí, olha só, o peitoral dela, então é isso aí galera, todo mundo na paz do Senhor Jesus, proteja todo mundo, né, proteja a família de vocês, e tamo junto galera, não esquece daquele like maroto aí, pra tá fortalecendo o canal, e vou tá sempre fazendo vídeo pra vocês aí, mostrando lá fora, como é que tá ficando, né, que tá agora, tá começando a ficar frio, e vou tá mostrando pra vocês elas aí, olha aí que show, então valeu galera, fui, abraço! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!